Tudo bem, tudo bom? Tô consumindo essa fita já faz miliano e não consigo mais para não Juntei com os loucos da batalha, quem deu falha agora tá comendo na minha mão Freestyle no estilo de tudo que é tipo o que você quiser, segue no dialeto Vários MC na vida é comprado e poucos MC na vida é completo O meu compromisso é sempre ajudar os leque, trepar no trap e renascer no boom bap Da rec na tap, sofre não, não fere, não liga pros berm porque tu derreta Trap, trap, boom bap, trap, 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 boom bap, boom bap, trap, trap, boom bap Segunda batalha da noite Ei, ei, não deixa a vibe cair não, hein Por quê? Batalha boa tem o quê? Sangue Batalha boa tem o quê? Sangue Então põe a mão pra cima, ei Oh, 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 oh Quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Batalha de rima pra parafrasear Rap chegaram pra somar LC Tipo um louco, um louco consciente Cê sabe eu faço money, mas o money não faz minha mente O money não faz da sua mente, logo você é doente Falando que eu sou um louco consciente Mais louco do que um louco consciente É um louco que tenta bater de frente e se para na minha frente Mas eu sou louco, eu improvisei Não é ele que faz isso, não é o money que faz isso Nada a ver mais, pode crer Eu vim aqui até me embolei, mas depois vou te bater Situação pra geral que colou na batalha do galo Por isso eu chego agora mandando um improvisado Por isso eu vou falando, respeita minha trajetória Tá caindo chuva do céu pra contar minha vitória Pra contar só a vitória, pode crer Pra contar só a vitória, choveu, morou pro C Então pode pá, é rap pra somar Daqui a pouco você vai morrer Você vai morrer, mas cê não me cala Tá tranquilo porque na água de Jesus eu lavo minha alma Cê sabe meu mano, aqui eu sou mais cruel Não sou eu, mas eu trago o vício do céu Trago o vício do céu, a rima é trovoada Cê não lava a sua alma, eu te empolgo na enxurrada Mas eu te mato aqui no fim Tá ligado, você não vai evoluir Morreu pra mim, por isso eu falar que é 100KO Morreu pra mim, só que na rima vocês morrem bom Então se liga, moleque, que eu chego aqui no papo Cês dois tão vacilando e perde aqui no embaçado Eita, salva de papo pros meninos aí, Flávio Vamos lá pra votação Moleque LC, 1x0, primeiro começa, corre atrás meninos Falou em galo DJ Vem, 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 vem Coloca a mão pra cima, dá pro bagulho, fica bonito Pelo amor pra cima, tá com o dedo no multico Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Tchau, tchau Tipo assim, tipo assim, ó Meu parceiro, cê falou de trovoada E eu te empolgo, te dou um solto É trovoada, por isso eu vou queimar É o seu forro Se liga aqui no papo que agora eu vou mandar Vou te mandar agora, moleque, improvisar Eu afogo na enxurrada, também afogou no balde Já entendi por que enxurreu, ele sem ganhou um round Mas eu te falo, bala sua boca A chuva apaga o fogo, você é marcatu Marcatu tá não E daí que eu ganho um round vacilão Isso daqui é batalha com coração Tem dois rounds pra nem ganhar pra mim virar copião Choveu pro seu rap, deu bobeira É que zan, rap é garoa, meu rap é cachoeira Então pode bota o tranquilão Cachoeira, cê não aguenta o que afuso, meu Desse mar de tubarão É mar de tubarão E eu chego, é do tatame Você é a cachoeira e eu sou o t-se mano Cê não vai falar, cê não vai falar 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 Mas meu céu chegou aqui Cê não evoluiu, esqueceu Que isso o nome aqui não tem no Brasil Cala, cê não vai falar, cê não vai falar aqui Eu te mando aqui, cala, frio Cê sabe, moleque, aqui cê não é consciente Não tem no Brasil, mas te afogo nas vidas atualmente Cê não sabe, meu parceiro Aqui cê se perde porque cê é o lixo dentro do boeiro Tem cachoeira aqui no fim Então eu sou jatão, nem demoro pra me reconstruir Então pode estar, segundo o pilhão Me reconstruindo, aquela devolução Quem acha que deu o terceiro round e faz barulho? Terceiro round, escolhe um e vai Vamos lá, vamos lá Terceiro round, DLC versus Tibães Olha só, hein Vamos no galo, DJ Diz a lenda que saia a treta antiga, hein Dizão, hein, mano Energia pras duas revelações aí da batalha do galo Essa é uma história de um anão que te chamava Nossa, e a Brasília, tua vida Essa é uma história de um anão que te chamava Ah, não deixava, ah, não deixava Essa é a história de um anão que te chamava Ah, não deixava, ah, não deixava Essa é a história do LC que rimava Só que o Tibãe chegou e não deixava ele ganhar Eu cheguei aqui pra improvisar Você tá andando pra lá e pra cá Só que eu vou te matar Essa é a história do LC que rimava O LC que aprendeu nunca mais a uma travada Aprendeu a uma reforça, a uma travada E de quebra eu aprendo a palavra Não fala só cara Essa é a história do LC que rimava Ele não rimava, ele só travava Ele só tentava Ganhando Tibães Mas pra ganhar de mim tem que acordar todas as manhãs Eu acordo, suave E não desmereço E de quebra também agradeço Não tá travando igual lá no começo Você quer que eu te ensine? Eu aprendi desde o berço Você aprendeu, eu aprendo, eu aprendo Pode pá E o Tibãe chegou pra improvisar Só que aqui meu mano Você é mais de novo Quer me ensinar a primeira vez Eu fui campeão Primeira vez você foi campeão Suadão Mas se liga na sua conduta Você pode até ter virado campeão Mas não se esqueça que tô como hoje Batalha de culpa Foi só pra mim Que eu vou produzir Calma que eu tô mal Eu vou te espanhol Eu te partiu Fazendo um freestyle Você não manjou Não gostou do que é Você não manjou Você não sabe ensinar Até agora Não entendeu Tem vídeo de passado É museu Moleque Você não entende Pode até dar uma travada Mas a ideia que o mundo te acerta Vem no meio da cara Eita Salma de palma aí pros dois Aí mano Os dois moleques aí São meio insistentes nessa parada Tão aprendendo Tão evoluindo Como eu sempre falo Toda semana Aqui é uma escola de MCs Os moleques tá aí dentro do começo Tamo junto Independente de tudo Vamos pra votação Que na batalha do Galho É só um que ganha E o outro A boira E o outro A boira E aí bonito Quem acha que o Tibans Foi mais criativo no terceiro round E faz barulho Quem acha que o LC Foi mais criativo no terceiro round E faz barulho LC e Murbeck Próxima fase É isso moleque Tamo junto Satisfação total Família Tão mesmo 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 Tão mesmo